Nós iremos achar o dom, o acorde colhendo o som Preta Gil, Paola Oliveira, Angélica e Sabrina Sato juntas Gente, tá na pista, tá? Pode esperar altas horas de muito assunto Nós somos feitas para apoiar uma outra Música E fundo de quintal Amanhã, depois de Terra e Paixão Sérgio Sérgio Obrigado!